Ela é uma apaixonada por plantas, tem um carinho especial e conhecimento. Eu estou na casa da Marta, que é artesã. Ela me apresenta este espaço, é a horta do quintal de casa. Hora por nobres significa hora por nós. Ele é uma planta que tem proteínas, né? Segundo o dito popular, ele fala que ele é o bife dos pobres. Pode fazer ele uma saladinha, se lava, pega as folhinhas, lava bem lavadinho, faz na salada. Pode fazer saladinha até com outras, com alface, com outras coisas. Ou senão também você pode fazer ele refogadinho, tipo couve, assim, né? Dá uma refogadinha, é muito gostoso. Entre as outras paixões da Marta tem família reunida, mesa farta, quitanda. E foi em 1990 que ela começou a perseguir uma boa receita para um bom pão de queijo. Na época não tinha internet, também não tinha o caderninho de receitas da mamãe, que muita gente tem. A Marta perdeu a mãe dela muito cedo. O sonho era, nos fins de semana, fazer aquele pão de queijo gostoso para toda a família. Aí eu achava assim, então tá bom, né? Então, se é um pão de queijo, tem que tacar queijo no negócio. Ou aí eu acabava que fazia, às vezes, um trem muito mole, né? Muito ovo. Então, tudo tinha, para mim, tinha que ser muito para ficar bom. Como boa brasileira, a Marta não desistiu. Procurou uma receitinha com a tia e a tia passou as dicas, mas o negócio não deu muito certo em casa. Até que a Marta se surpreendeu vendo um homem fazer um excelente pão de queijo. E ele passou o grande segredo. Qual foi? Então, aí ele estava lá fazendo pão de queijo, né? Uma bacia de pão de queijo. Aí eu cheguei lá perto dele, quando ele estava fazendo, amassando o pão de queijo. E eu falei para ele, qual que é o segredo do pão de queijo? Aí ele falou assim, amassar bem. Para quem tinha uma certa ansiedade, né? Eu falei, ah, meu Deus, amassar bem, né? Vamos lá, né? Mas aí eu comecei a prestar atenção nesse carinho, nesse amor, né? Do tempo. É na cozinha da casa que ela vai mostrar para a gente a receita. O pão de queijo da Marta leva quatro xícaras de polvilho, uma xícara de água, uma xícara de leite, uma xícara não muito cheia de óleo, uma colher de sal, aqui ela prefere o sal rosa do Himalaia, três xícaras cheias de queijo, o que ela prefere é meia cura, ralado grosso, cinco ovos. Primeiro o polvilho, depois a mistura com água, sal, leite e óleo, que tem que estar fervendo. É o polvilho escaldado, vai misturando até esfriar. Agora vem os ovos, sempre misturando, misturando. O queijo é na medida generosa, bem coisa de mineiro. E agora a gente vai maçando, pensando nas coisas boas, na persistência, no amor, na generosidade. A mistura está homogênea? Vamos fazer as bolinhas. Ixi, aqui é o seguinte, chama as crianças para fazer bolinha e a gente faz as bolinhas bem bonitinhas, né? Dá o formatozinho para elas. No forno pré-aquecido, 240 graus, mais ou menos meia hora e a maravilha fica pronta. Uma sobrinha minha, ela falou assim, mamãe, eu vou falar para a Pai do Céu, nunca deixar faltar pão de queijo na nossa casa. Então, é isso, né? O pão de queijo é muito bem-vindo, muito gostoso, muito saboroso. O pão de queijo é muito bom.